O que é o Encontro do Esporte? 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 Não, não participei de todos os cargos, eu já participei mais do departamento de remo, porque a minha vida esportiva no União começou no remo, foi atleta do remo. Aí fui diretor de remo em algumas administrações e já é a terceira vez que eu tenho sido convidado para ser vice de esportes. A primeira vez que eu fui vice de esporte foi na primeira gestão do presidente Evaldo. E eu tenho uma paixão pelo Grêmio Nautico União, para mim o Grêmio Nautico União é praticamente a minha vida. A minha esposa que disse que não casou comigo, ela casou com o Grêmio Nautico União. Mas felizmente nós estamos ainda há 30 anos juntos, eu adoro o Grêmio Nautico União, eu acho que eu devo a minha vida ao Grêmio Nautico União, porque a minha formação como ser humano, como pessoa foi dentro do Grêmio Nautico União. E essa sim é uma das grandes características do Grêmio Nautico União, que não é só formador de atletas, mas de seres humanos, de pessoas, e esse é o nosso foco. E nós estamos elaborando um trabalho de reestruturação da área esportiva, dando foco à formação de cidadãos, não simplesmente atletas. O Grêmio Nautico União tem na sua essência a formação do indivíduo e do atleta. Vamos voltar no tempo aí. Porque 50 anos, lá atrás, 50 anos atrás, dava sim para projetar ou para pensar o que é hoje, a grandiosidade, o que representa o Grêmio Nautico União para este país? Olha, eu comecei com 12 anos, um garoto de 12 anos lá na ilha do Grêmio Nautico União. Então, ele já era grande naquela época. O Grêmio Nautico União já era grande. Não se imaginava de que hoje o Grêmio Nautico União, com seus 110 anos, seria essa potência hoje no esporte e na área social e na área cultural também. E continua sempre crescendo. Eu acho que não só pessoas como eu, que tem a grande paixão pelo clube, todas as pessoas que trabalham dentro do Grêmio Nautico União, a gente vê essa paixão, a gente vê essa dedicação. Tem uma coisa dentro do União que a gente não sabe o que é, que é essa dedicação, tanto dos profissionais, como todas as pessoas, os colaboradores da diretoria do clube. São pessoas apaixonadas pelo clube. E isso é muito interessante. Eu acho que até caberia um estudo futuramente para ver o que é que acontece dentro do Grêmio Nautico União. E a gente vê também nos associados, as pessoas são apaixonadas pelo União. Talvez a força do nome, União, une as pessoas. As pessoas que convivem dentro do União, dentro do clube, são bastante apaixonadas pelo clube. É que a União se concentrava mesmo nessa sede aqui onde estamos, na sede Moinhos. E aí o clube explodiu entre essas quando foi para a sede também Alto Petrópolis. E aquilo ali, tu vivenciasse assim a projeção do que seria aquilo lá, as reuniões do que seria, até se tornar realidade? Isso aí é muito interessante. Eu, não é da minha época, mas eu ouço os mais antigos contarem, como o Dr. Plínio Bing, o Biederman, o Dr. Liszt, contavam como é que foi a aquisição daquela sede. Que foi uma aventura, era um banhado, era um campo, era um banhado. E a visão dos dirigentes naquela época adquirirem aquela sede. O clube não tinha recursos, mas conseguiram adquirir aquela sede e jamais, acredito que essas pessoas, jamais acreditariam que aquilo lá pudesse ser o que é hoje, dentro do mundo. Eles compraram o banhado lá e ficou lá. É, exatamente. A ideia, provavelmente na época, era uma sede campestre, porque aqui era uma sede esportiva. A compra, a aquisição dessa sede mesmo aqui, também era um charco, era um banhado, o local onde construíram a piscina. Porque a piscina era no rio, era na beira do rio, onde é hoje a Voluntários da Pátria, que são as margens do rio. Era um cercado de estacas de eucalipto. E isso era a piscina dentro do clube. Sabe que, numa conversa aqui, não sei se foi com o Dr. Biedermann, com quem foi, um desses mais antigos que nadam aí, diz que a primeira piscina pública de Porto Alegre, onde nadavam, é onde é hoje o espelho d'água na Redenção. Que ali era a piscina. Sim, sim, eu já ouvi essa história também. Aí depois, acho que no passar do tempo, a prefeitura diminuiu a profundidade e tornou um espelho d'água. Mas não é da minha época, né? Eu tenho só 50 anos de clube. Bom, tu falasse antes que vocês estão projetando assim, estão retomando uma transformação. Vai continuar aparecendo o talento e a União vai continuar apostando nesse talento. Mas vai dar uma direcionada, pelo que eu entendi, na formação do cidadão até categorias de base. É, exatamente isso. Isso é uma preocupação minha, antiga, já há algum tempo. Quando eu comecei a trabalhar, ou ajudar a trabalhar dentro do clube, na direção do clube, na área de esportes, com o passar do tempo eu fui verificando, fui constatando o seguinte. E isso que é interessante dentro do Grêmio Norte-Cunhal, esse crescimento da área esportiva dentro do clube, é devido exclusivamente à competência e à capacidade dos seus profissionais. Porque foram sendo agregados departamentos esportivos ao longo dos anos, mas nunca se teve dentro do clube, ou por parte da direção do clube, uma preocupação de uma metodologia única. E cada esporte foi crescendo, os profissionais foram procurando as suas qualificações e os esportes, independentemente, foram crescendo. Hoje nós temos nove esportes olímpicos dentro do clube. São nove departamentos olímpicos. Nove departamentos olímpicos e cada um tem a sua metodologia. E já desde setembro do ano passado, a gente está fazendo um estudo e um trabalho de levantamento. Cada departamento participou. E escolhemos uma metodologia. Esse trabalho vai ser apresentado depois aos conselhos do clube para isso ser homologado. Para que todos criassem uma metodologia dentro, respeitando as suas características esportivas, e dentro de um método em que a diretoria conhecesse, a diretoria do clube e os seus associados. Eu dou um exemplo simples para que possa entender o que a gente está pensando. Quando você pega o seu filho e leva numa escola, escolhe a escola, você escolhe o método de ensino, a metodologia de ensino. Você diz, olha, eu vou colocar ele em uma determinada escola porque eu sei que lá meu filho vai ter um tipo de formação. E é isso que se quer dentro do departamento, dentro do Grêmio Náutico União. Respeitando as características de cada esporte. Não podemos criar uma metodologia única. Nós queremos criar uma filosofia única. Uma política de esporte única dentro do clube, com cada departamento trabalhando em cima disso. A ideia é otimizar esse trabalho. Otimizar orçamento, otimizar custo, investimentos. Quando tu falas assim, nove departamentos olímpicos, todos viajam, todos competem, todos têm custo. O clube ajuda com o que pode, o que não é pouco. Os departamentos se movimentam, fazem eventos, fazem festas, coisas e tal. E aí, saindo destes que competem, que são nove, quantos outros departamentos tem? Aí nós não temos departamentos esportivos. Tem fitness, hidroginástica, judô, futebol de areia ali. São esportes mais de recriação. O tênis está dentro dos... Está dentro desses nove? Está dentro dos nove, porque tem tênis na Olimpíada. Os outros todos são esportes de saúde, lazer e recriação. Os investimentos, os recursos do clube são poucos. A União investe no esporte. O recurso é vindo da contribuição associativa. Está se buscando uma nova diretoria de marketing agora, uma busca de ajudas externas, de patrocínios diretos. E esse ano, a gente está concluindo os convênios com o Ministério dos Esportes. Tem os convênios com a CBC. E isso tem nos trazido uma melhoria geral nos nossos equipamentos. Com o Ministério do Esporte, eu assisti aqui o ministro da época, Jorge... É, trocontante ministro. Bom, hoje é o Leonardo Pisciani. Mas era o ministro que veio trazer aqui, entregar material para o judô, parece que não foi? É, tiveram três ministros durante esse período aqui. E começou com o Aldo Rebelo, né? E a gente recebeu a totalização de em torno de 7,5 milhões em equipamentos. Em convênios diretos com o Ministério dos Esportes. Hoje, o Grêmio Náutico União está com os seus departamentos esportivos, com o que há de melhor no mundo em equipamentos de última geração, em equipamentos esportivos. Esses equipamentos, jamais o clube poderia ter investido com recursos próprios. Não tem, não tem como. Era impossível a gente... Os nossos equipamentos estavam defasados aí, 30, 40 anos. Isso aí, cara. Vou te dar os parabéns para ti, para o Chico, para todos. Chama-se gestão. Buscar a parceria. É, isso aí até foi interessante como é que começou isso dentro do União... Na época, o Paulo Bing, era o vice-presidente de esportes e eu era diretor de Remo. E ele me apresentou o novo diretor de vôlei, que era o Paulão do vôlei, né? E o Paulão... Tinha passado pelo Ministério. Exatamente, tinha passado pelo Ministério e aí ele conversando comigo, olha as deficiências que a gente tinha e disse, olha, no Remo a gente não tem como comprar barco, porque o custo é muito alto. Mas por que vocês não entram em convênio com o Ministério de Esportes? Não, a gente não sabia disso. Aí ele pegou, deu uma ligada, ele falou direto com o Ricardo Leiser na época, me passou o telefone, disse, não, vocês podem montar projetos e tal, tal. E aí começamos, e o clube criou um departamento de projetos, né, para convênios com o Ministério e agora a CBC, e hoje nós estamos aí com equipamentos de última geração, né? E o resultado, e os resultados foram agora, esse ano, na Olimpíada. A União colocou uma equipe recorde, não existe na história do clube essa quantidade de atletas que a gente colocou na Olimpíada. Foram cinco atletas olímpicos e cinco paralímpicos, né? Mais técnicos e profissionais, inclusive diretores, foram participar da Olimpíada, para o auxílio da Olimpíada. Técnicos daqui foram convidados lá pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro para participar? Sim, o Leonardo Finco, da ginástica artística, ele era o coordenador técnico da ginástica artística masculínica, né? Isso para a União é um status muito grande, né? O nosso técnico do Remo é o coordenador técnico da seleção. Brasileira, né? Que foi o técnico que foi para a Olimpíada também, né? Então, isso mostra, assim, a qualidade do trabalho que é feito dentro do Grêmio Norte de União. Não é por acaso, né? A qualidade dos profissionais dentro do clube, a gente não tem um número maior de atletas, de praticantes, porque está dentro dos nossos recursos. Nós não temos como competir com o Pinheiros e o Minas, né? Porque eles têm patrocinadores, eles têm outro tipo de recurso. O nosso recurso, os recursos que a União investe no esporte aqui é menos de um terço que os outros clubes lá em cima. Só para encerrar esse papo e dizer o seguinte, que a diferença nem é entre Pinheiros, Minas, Grêmio Norte de União, a diferença é entre os empresários de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, porque lá eles acreditam e investem. Aqui eles querem o atleta pronto, eles querem o João Derrê, eles querem a Daiane do Santos, eles só querem pronto. Barbada, assim, investir para crescer junto, eles não querem. Paulo Prado, muito obrigado, sucesso para ti, vamos continuar juntos, hein, em 17, tá bom? Tá bom, tá certo, pessoal. Vamos rodar a vinheta aí, entra o intervalo e voltamos em seguida, continuamos aqui na sede do Grêmio Náutico União, sede Moinho, já voltamos. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, em estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto Eu te amo, mamãe Com isso, ele pulou etapas Eu te amo, papá Venceu resistências Eu te amo, pai E conquistou o mundo Eu te amo E teve um dia, um momento, um instante Que tantos anos de treino serviram como nunca Eu te amo, pai Nada como descobrir cedinho a não economizar Eu te amo Vamos embora então Todos os sábados aqui no nosso encontro do esporte O nosso encontro de todos os fins de semana Nós falamos com dirigentes Nós falamos com atletas Com técnicos São histórias fantásticas Agora mesmo no primeiro bloco Falamos com o Paulo Prado Que é o vice-presidente de esporte do União No ano que vem, 50 anos de Grêmio Náutico União Mas para que tudo isso aconteça Para que tudo isso funcione As viagens, os treinamentos A compra do gel A compra não sei de que lá É o professor que não pode vir A substituição na academia Tem que ter um superintendente Geral Imagine um clube do tamanho do que é o Grêmio Náutico União Com três sedes Alto Petrópolis Moinhos Ilha Vamos conversar com o Miron Moraes 28 anos De clubes Vivencendo assim A gestão de clubes A ABB Agora Grêmio Náutico União Estivesse no IPA também Vamos recordar um pouco Como é que iniciou tudo isso Como é que tu conseguiu visualizar Que esse era um segmento Que teria futuro Pois é Eu entrei na faculdade Para ser técnico de basquete E trabalhar com handball E aí o professor Ademir Calovic Alô Negão Ademir É o negão né Responsável das categorias de base E o Garcia Professor Garcia também Um grande abraço Professor Garcia e a família Que acabou Me direcionando Para a área administrativa Para essa questão de gestão E aí nunca mais saí Não consegui mais sair Comecei a trabalhar no IPA Lá com a Ademia E aí fui para a ABB Fiquei 20 anos A União me convidou para vir para cá Estou há 8 anos aqui Então as coisas foram acontecendo Não foi muito planejado Ah eu quero seguir esse caminho Eu queria seguir um outro caminho Que era ser técnico Mas as coisas foram surgindo Foram surgindo Foram surgindo E eu fui Fui caminhando Fui aproveitar as oportunidades Que me foram oferecidas Acho que o papai do céu Foi muito bonzinho Comigo sempre E sempre trabalhei bastante Eu brinco com as pessoas Com quem eu convivo Que eu sou 99% transpiração E 1% inspiração Meio dunga assim Trabalho feito um desgraçado Porque não sou o mais inteligente do mundo Mas me esforço bastante Para fazer um bom trabalho Nós estamos falando do IPA aí No professor Garcia No Ademir Que hoje Toma conta das categorias de bases Do Internacional Do Hélio Carraveta Toda essa tua turma aí E o Zé Linho Orcas Era presidente Ou era da diretoria Da associação Dos usuários Ou dos pais lá do IPA Da PAMI Foi presidente da PAMI O Zé Linho foi Já foi de tudo Que é a associação dos pais Foi presidente da associação dos pais O Zé Linho tem sempre envolvido Tudo que é esporte O Zé Linho A Denise trabalha lá também ou não? A Denise era a secretária Tinha o Volpe O que tinha de gente Querida E que até hoje Estão aí no esporte Mas Sinto muita saudade De todo esse pessoal Até hoje Me comunico com alguns O Afonso Luiz Afonso Gomes Professor de futebol E uma infinidade de pessoas Que formaram Peixinho O próprio Peixinho Professor Peixinho Aqui do Grêmio Náutico União Quem não foi aluno Do Professor Peixinho? Não tem O URGS e IPA Todo mundo Foi aluno do Peixinho Então São essas figuras Que até hoje Estão aí Comandando o esporte O Gaúcho São pessoas de destaque Que tem influência também São ícones do esporte Que eu sinto bastante saudade Claro que todo mundo Está ficando velho E as pessoas aos poucos Vão se afastando Até por condições físicas Mas são pessoas que fazem bastante falta Nesse meio esportivo Eu sinto falta deles Agora qual é a diferença De ser gestor Como eu fui Por exemplo Fui secretário de esportes Fui secretário da Copa Ok Agora tu é um gestor Que tu não tem um patrão Tu tem 85 mil Atrás de ti Que são os donos do clube Que são os associados Como é que faz para agradar Esse povo todo Na realidade tem o patrão Que é o presidente do clube A superintendência responde diretamente Eu fiz uma figura Porque o sócio nunca está satisfeito Tem uma parte que não fica satisfeita A gente nunca consegue agradar todo mundo Mas eu acho que o Grêmio na última união Por ter essa política Bastante voltada para o associado Eu acho que ele consegue Na maioria do tempo Agradar seu associado A gente hoje tem ferramentas De gestão De comunicação Que conseguem chegar Nessa parte Não estou feliz com isso E a gente procura Na administração A gente diz Girar o PDSA Que é fazer com que A informação chegue E a gente consiga consertar Aquilo que está errado Ou melhorar Aquilo que está sendo feito A gente procura o tempo todo Fazer isso Entrar em contato com o associado Entender o que o associado está querendo E algumas coisas Que até ele nem sabe O que está querendo Mas a gente observa Ver que Pô, aqui tem uma necessidade E aí se promove O processo de melhoria Então a gente está Está sempre buscando fazer uma melhoria para o associado Porque hoje o que as pessoas querem Em qualquer condição é Qualidade de vida Ter benefício Não pagar mais caro por isso Ser reconhecido enquanto pessoa Qualidade dos profissionais Qualidade dos serviços Segurança Então, na realidade Tu passa por tudo isso também Como gestor público Isso é meio Uma unanimidade Tu tem que estar o tempo todo atento Bom, tu passou por um processo Da copa ali Que foi terrível Muito difícil Muita gente comandando Muitos interesses Muito dinheiro Então acho que é mais difícil Aqui nem tinha dinheiro Graças a Deus Porque não teve dinheiro público Nas outras cidades tiveram Sim É, eu acho até que É uma missão mais difícil A minha missão é mais organizada Tem 11 gerentes Os 11 gerentes Cada um é responsável por uma área A gente conversa bastante Tem reuniões Então tem todo um processo Que facilita Eu trabalho com gente muito competente Que é uma vantagem A União é um clube Que remunera bem seus profissionais Tem um cuidado extremo Com seus funcionários Tem diversos programas De benefício Então é um clube Muito bom É uma empresa É uma empresa É uma empresa E bastante séria Porque assim Nunca atrasou salário Pô, estou na União Há 8 anos Mas a União nunca atrasou salário INSS FGTS Tudo em dia Então assim Isso é muito raro Hoje em dia Empresas Que estejam E tenham esse compromisso Com seriedade Com relação aos seus funcionários Com relação a benefícios Hoje mesmo a gente estava falando Tem ginástica laboral Tem atividade física Para funcionário Então tem uma preocupação Com o quadro funcional E aí isso acaba retornando Para o associado Porque se tu te preocupa Com o teu funcionário O teu funcionário Se preocupa com o associado Então Essa roda Ela começa a girar bem Então A gente vive fazendo pesquisa A gente faz muita pesquisa Para saber Como é que os funcionários Estão se sentindo Como é que o associado Está se sentindo Como é que as pessoas Que fazem atividade Estão achando as atividades O evento em si Ah A gente acabou de fazer o Luau Como é que foi o Luau Avaliação Tem pesquisa Em cima da pesquisa A gente procura melhorar Então É sempre o tempo todo Buscando Sempre alguma melhoria E sempre tem o que melhorar Quando os clubes Os clubes Não estou falando da União Os clubes Todos Não eram assim Tão organizados Tão empresas Tinha uma briga ferrenha Entre o esporte E o social Sim Com o tempo andando Os clubes se organizando O social foi desaparecendo Sim Não tem mais baile de carnaval Só tem o baile de aniversário do clube São muito poucos Talvez pouquíssimo Entre eles União Que fazem o Réveillon E aí Tudo se transformou Para o esporte O que eu pregava sempre Pessoal Tem que investir no esporte Porque põe a criança Na escolinha Vem atrás o tio A tio O pai A mãe O vô A avó E mantém Os eventos principais Na área social Mas isso foi uma briga Antiga Em todos os clubes Como é que é hoje Essa relação da superintendência No teu caso Com os gerentes esportivos É bem tranquilo Até porque o carro-chefe do clube Na realidade É atividade esportiva A maioria das pessoas Que frequentam o clube Embora nós tenhamos diversas atividades Tipo União Cux É a maior confraria De cozinheiros do Brasil União pela música Eu venho aí Tem diversos grupos Dentro Tanto esportivo Como não esportivo Que frequentam a União E fazem esse dia a dia Na realidade o clube é isso É o dia a dia O evento É extraordinário Os grupos Na minha opinião Os grupos É que mantém Os clubes todos Essa é a leitura Então tu tem que te preocupar Com os grupos Fazer com que realmente Tenham diversos grupos Dentro do clube Ah tem o grupo do tênis Tem o grupo do futebol Tem o grupo do beat tênis agora Que a gente fez três quadras E tá funcionando Que é uma beleza Ah tem o grupo da confraria Do União pela Música Ah tem a confraria Off-road E tem diversos grupos Nós temos uma infinidade A natação master Que o Francis Mário E o Gustavo Movimentam um povo Que não é mole Eu tô mais ou menos Que nem a CM É o maior de todos O master O master nosso É um grupo enorme Acho que é um dos maiores Do Brasil Se não for o maior do Brasil Mas não é por ser grande É pelo cuidado Que se tem com eles Sabe que eu Aprovei um projeto Na câmara agora Na semana passada A ideia partiu Do master Do Francis Mário Que é o seguinte 60 anos Ou mais Paga metade Pra participar Das competições Não é pra assistir espetáculos Que já existe ali Por exemplo Tu vai participar Da maratona de Porto Alegre Pô tu ganha 800 reais Que é aposentado Mil reais A inscrição é 200 reais Vai pagar 100 Tu vai participar Dessas maratonas Que a União vai em todas É 500 lá É 200 aqui É 300 lá Então Aprovei esse projeto Na câmara Ideia Da natação Master Da guerra Nada mais justo Até porque Com o que o governo Vem fazendo É assim Cada vez reduzindo mais As aposentadorias Então Não tem como pagar A mesa Essa é verdade E essas pessoas Do Brasil Que foi um dos poucos Negócios No Brasil Que teve um crescimento Que teve um crescimento Extraordinário Que foi o segmento De academia e fitness Foi o que mais cresceu No Brasil Voltando naquilo Que tu falasse antes As pessoas querem A qualidade do serviço E dos profissionais Mas querem uma marca Uma marca Uma marca que dê A segurança Duas semanas Atrás O prêmio nacional De comunicação Por ter conseguido Fazer esse elo De comunicação Com o seu associado Com a sociedade E com os funcionários Que foi essa campanha 110% de esporte O esporte é que nos une Então É todo um trabalho Que foi reconhecido E que tem sido reconhecido O ano passado Nós ganhamos O prêmio Com a esgrima Com o trabalho Da escolinha de esgrima Então A união Vem sendo reconhecida Assim como outros clubes Ganharam também Premiações O Clube Professor Gaúcho Foi um que ganhou também Na parte social Então Na realidade O que teve de clube Gaúcho Premiado lá Foi um espanto Já virou gozação Até Porque saudava Gaúcho Sendo premiado E a gente é pouco bairrista Então Quase não gosta Então Mas é legal Que daí está sendo reconhecido Todo um trabalho Sendo feito pelos clubes E os clubes Em geral Têm feito um bom trabalho A Sojipa Foi premiada Com a sua A sua pista De corrida nova Tem muita qualidade Tem muita qualidade É um belíssimo clube também O nosso co-irmão Antes tinha uma rixa A União Antigamente era meio Grenalizada A Grêmio Inter Hoje nós temos A relação Antes assim Grêmio Inter Sojipa União Bambas da Orgia E Imperadores Chimango E Maragato Exatamente Então Isso meio que acabou Meio que ficou profissional Tem relações muito boas Eles nos ajudam Nós ajudamos eles É uma relação muito boa É o presidente aqui Do Grêmio Náutico União O Chico Que está largando Para o Dr. Naja O Chico faz academia Na Sojipa Porque ele mora Pegado na Sojipa O Algieri faz aqui O Algieri faz aqui Os filhos do Algieri Que é o vice de esforço Frequenta a União Então tem uma relação Muito boa Excelente Isso é muito bom Para o esporte Essas relações Sendo construídas Dessa forma Só tem a melhorar O esporte Relações humanas Acima de tudo Exatamente É assim Não tem porque Haver uma disputa Nesse sentido Claro que somos concorrentes Somos concorrentes Mas não tem porque Isso virar uma guerra Ninguém tem interesse Nisso Miron Dá para nós ficar Uma hora de programa Conversando aqui Porque tem história Que não é mole Aí nós vamos começar A lembrar isso Lembrar aquilo Mas foi um papo Muito legal Sucesso Muito sucesso Conheço O trabalho que tu Realiza Já te acompanhei Na ABB Só não sou tão velho Assim do IPA Não sou assim Tanto bem que eu sabia Até que tinha associação lá Que a Denise Trabalhava lá Que o Zé Linho Estava lá Bom Está certo Pessoal Roda a vieta aí Entra o intervalo Nós voltamos Em seguida Aqui do Grêmio Náutico União Sede Corrindo Já voltamos A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor Quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed É estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado Hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Porto Alegre A vida é assim Trata A vida é a luz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto